Aí entra lá se fala, perdeu para o Serrano, para o Caraipina, para o Saleto. O Santos, galera, esquecer o passado, pensar na frente, no clássico, no central, no bicampeonato. Como é que está tudo isso? No futebol, você tem tempo para ficar remoendo, nem comemorando vitória, muito menos remoendo derrota. Aliás, temos o jogo contra o central, ele entra a quarta. Então, a gente tem que pensar para frente, pensar no central, pensar em fazer uma boa partida dentro de casa, conseguir a vitória, que é o mais importante. E o futebol é assim. É preocupante, André, em sete gols, os crianças tomaram cinco, de forma de cabeça? Não, não só por isso, né? Você tomar sete gols em cinco partidas é preocupante. Eu tenho falado que para a zagueira é um pouco mais difícil, é ser retorno de tempo de férias, que a gente precisa pegar tempo de bola, posicionamento, alguma coisa é um pouco mais complicada, mas não podemos nos tirar essa responsabilidade nossa. A gente tem que procurar marcar, a gente tem que procurar acertar o quanto antes, porque ficar tomando gol é que não pode. André, para você, o que está acontecendo com o Santa Cruz? Porque ele está oscilando bastante no campeonato. O que tem que começar a mudar? Bom, acho que a oscilação é até por conta desse início de temporada, mas nós temos que procurar acertar. É uma pena que a gente não tem tempo para treinar. Aqui em Recife choveu algumas vezes, então o tempo que tinha para treinar choveu e aí acaba impedindo o time treinar. Mas, como eu falei, a gente não pode ficar arrumando muleta para poder escorar defeitos que a gente está tendo durante a partida. Tem que procurar acertar de alguma forma, ou na conversa, ou arrumando tempo para trabalhar, alguma coisa tem que ser feita para mudar. Já dá para dizer para o torcedor que quarta-feira as coisas começam a mudar? Bom, acredito que sim, espero que sim. Então, nós vamos fazer de tudo para mudar. O pessoal está se reforçando, está se condicionando. Então, nós podemos afirmar à torcida que disposição, empenho, isso não vai faltar jamais para o time. André, vocês vão enfrentar o Central. Se fala que o Central está oscilando, o Central ainda mais. É um time que está beirando ali a zona de rebaixamento. Como é enfrentar uma equipe dessa, que tem uma tradição no Estado, mas que vem mal no campeonato e vem para um jogo aqui no Arruda? Enfrentar essa equipe? Bom, rapaz, enfrentar esses times intermediários, como eu tenho falado, é sempre muito difícil, porque eles vêm para o jogo da vida. Eles vêm para tentar ocupar o nosso espaço. Então, esse jogo contra o Central vai ser super perigoso, até porque tem uma tradição muito grande de Santa Cruz e Central, uma dificuldade muito grande em todos os jogos. Acho que no ano passado, se eu não me engano, o time perdeu aqui no Arruda. Então, a gente sabe dessa dificuldade, sabemos que o time deles precisa vencer para poder se manter vivo, apesar de estar no início da competição. Mas aqui no Arruda, nós não podemos dar chance para o erro, não podemos dar chance para o azar e temos que nos impor desde o início. O André Jove lá fora, o André Oliveira é craque, o André Oliveira é fraco, o André é o capitão, o André está mal, o André está bem. Cada um que fala uma coisa. Nada melhor do que o Zé Teodoro, que é treinador, e você que é a pessoa. Faz uma autoanálise do teu pernambucano, do início até hoje, André. Assim como a torcida diz, eu tenho oscilado, tenho feito jogadas de craque, tenho feito jogadas falhas, muito falhas, mas o que eu posso prometer à torcida é que eu vou tentar melhorar, vou tentar consertar os erros e aprimorar o que está acontecendo de certo durante as partidas. e eles podem ter certeza que o André não é mau jogador. O André eles podem cobrar, podem continuar vindo aqui, gritando, e cobrando, porque tem experiência, para poder assimilar essas críticas e principalmente trabalhar em cima delas. Obrigado. Obrigado.